Desa Vem naquele pique que as puta mais gosta Ô piranha joga o bucetão E vença a runa em cima da piroca Ô piranha joga o bucetão, e vê essa rana em cima da piroca Me bota, me bota, me bota, me coloca, 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 me bota Olha só, olha só, olha só Presta atenção, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Me bota, me bota, me bota, me bota, me coloca, 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 seva Rap, rap, fode daquele jeito que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu quer Trap, fode daquele jeito que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu quer Vai de 4, mulher é assim PORRA 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 aa' Todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né DJ Douglas, vai É ele de novo, vem É ele de novo, vem Vem naquele pique que as puta mais gostam Vem naquele pique que as puta mais gostam Ô piranha, joga o bucetão Invença a rana em cima da piroca Ô piranha, joga o bucetão Invença a rana em cima da piroca Invença, 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 invença A rana em cima da piroca Invença a rana em cima da piroca Me bota, me bota, me bota, me bota Me coloca, 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 vai Me bota Olha só, olha só, olha só Preste atenção, fica de quatro, fica de quatro Fica de, fica de quatro Me bota, me bota, me bota, me bota me coloca, 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 me bota, me bota, me bota, me coloca, 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 vai, coloca, vai, trap, fode daquele jeito que eu sei que tu gosta que eu sei que tu quer Vai de 4 mulher VJTUJ, porra, 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 Ae, todas as favelas, todos os fluxos de rua, já sabe, né? VJ Touglias, vai, é ele de nuvem.